Tô iniciando mais um vlog aqui pro nosso canal, gente, tô preparando a nossa jantinha. Eu sempre faço arroz, feijão ou sopa, não sou de fazer muita coisinha diferente não, mas hoje eu decidi que eu vou fazer lasanha pro nosso jantar. Aqui em casa tem esse pacote de macarrão que é pra lasanha, que eu comprei e a gente nunca fez lasanha, então eu decidi que hoje eu vou fazer. Eu falei pro Reis pra quando ele vinha ele trazer queijo, presunto, que é só o que tá faltando em molho de tomate, e eu já fiz a carne moída. Tô esperando o Reis chegar com o restante dos ingredientes, mas a carne moída já está feita, gente, ela tá tão bonitinha, olha que linda que tá essa carne moída. Eu vou acrescentar aqui agora só o molho de tomate. Já trouxe aqui pra mim, gente, as coisas que tá faltando, ele trouxe 5 molhos de tomate, que eu vou usar todos os 5, aí ele trouxe aqui também 9,38 de presunto, olha o tanto que deu. E ele trouxe também 25 reais de queijo, deu bastante pra gente fazer a nossa lasanha. Ela tá uma câmera muito vagabunda, não tem nem como vocês verem como que essa carne moída tá linda. Vou acrescentar os 5 molhos aqui, e eu não gosto de colocar água no sachezinho do molho não, gente. E em caso não tinha muita carne moída não, então coloquei bem pouquinho, tem mais molho que carne moída, mas tudo bem, vou mexer aqui bem mexidos pra ferver. Carne moída sumiu aqui no molho, mas tem, ó, se a gente pegar na concha não consegue ver. Mas enfim, é isso, vai ser assim mesmo. Gente, meu molho já está pronto, já está fervendo, então agora a gente vai pra montagem. Então, meu Deus, eu pago aqui bem. Vai, como é que você vai montar isso aí? Então, primeiro vai com a camada de molho, certo? Primeira camada de molho. Colocou aqui na forma uma camada de molho, aí ele tá abrindo aquele macarrão ali pra colocar. Vai colocar na nossa lasanha. Foi quatro camadas, não foi, amor? Quatro camadas. Quatro camadas. Tá bem recheada, ela é uma forma bem grossinha. 700 gramas de queijo, 500 gramas de queijo e 700 gramas de queijo. Resultado final da nossa lasanha. Tá com a carinha boa. Pelo que meu solato é uma qualidade muito ruim, dá pra você ver como que tá lindo. E aqui eu separei um pouquinho de arroz, gente, sobrou de meio dia, então eu vou comer ele pra não fazer outro. Agora eu vou cortar, deixa eu pegar um pedaço pra ver se ficou bom ou não. Olha como ficou a nossa lasanha, deliciosa. A gente vai comer com arroz agora, também comprei um refrigerante. Aqui tem dois pedaços, gente. O que sobrou da lasanha de ontem? Três pedacinhos só. Mas é... Olha que delícia que tá essa lasanha. Vou esquentar agora pro nosso almoço. Agora eu vou arrumar o cabelo das crianças, que eu dei banho nelas. Aí eu vou gravar o cabelinho delas. Vem, gente. Bom dia, meus amores. Gente, estou dando bom dia, porque nós já estamos no outro dia seguinte. Eu estou indo ali comprar uma fralda pro Gustavo. Porque a fralda dele tá sem, gente. Comprando leite, comprando tudo e esquecendo a fralda. Vou lá comprar uma fralda. Pronto, né? O resto também quebrou. E é isso. Vou divulgar pra vocês lá. Olha o estado do meu cabelo, gente. Tá muito sujo. Ele tá gritando por ser lavado. Só que eu não quero tomar banho agora, porque é atualmente mais tarde. Então eu vou lavar meu cabelo lá no pão. E que tem muita probabilidade de ser errado. Tem. Mas mesmo assim eu vou fazer porque eu sou 10. Se eu não sabe se der errado, eu não pago pra ver. Aí eu já tô aqui pegando meu shampoo, condicionador. Eu tô usando esse aqui da Scala. Ele é óleo de coco. Pega o shampoo. E vamos prover esse cabelo. Tá derramando na minha mão. Gente, antes de eu subir lá pra cima pra lavar o cabelo, eu vou colocar esses milhos para cozinhar. Porque enquanto eu tô lavando o cabelo, ele está cozinhando. Depois já tá pronto, é só comer. Colocar na panela de pressão, que é pra gastar gás. Também, né? Porque esse treto duro tem que ser na panela de pressão. Pra cozinhar rápido e cozinhar direito. Olha, rendeu bastante. Quebrei eles pra dividir em dois. Aí a gente vai pro água. Coloca sal também. Agora é só colocar pra cozinhar. Milhos cozidos. Delícia. Vou usar esse... Tô usando esse negócio aqui pra pegar o que eu sei desde que é. Mas eu vou parar aqui na minha casa. E o milho... Alguns não coziam muito. Ficaram duros. Mas tudo bem. Estamos no dia seguinte. Graças a Deus lavei o cabelo, gente. Mas eu nem gosto de ficar parecendo o cabelo molhado. Porque eu fico esquisita com o cabelo molhado. Mas lavei meu cabelo, penteei. Nossa, a gente lava o cabelo. Parece que renova a aula. É hora de arrumar a casa. Eu vou organizar tudo junto com vocês. Aqui tá uma bagunça, gente. Dei uma leve organizada aqui no quarto. Nem coloquei capa nas almofadas. Porque ainda não secou, gente. Ó, organizei o quarto. Eu tenho que dobrar essas roupas. Abrir essa cortina pra entrar uma luz nessa casa. Vou precisar de roubando tudo. Agora eu só vou lavar mesmo esses pratinhos aqui. Oi, gente. Tudo bem? Vou botar mais torno na casa aqui. Vou tomar banho de sal. Ele tá nervoso. Bota de um bote. É sensatinho. Vamos tomar banho? E eu tô aqui. Vamos lá tomar banho? Fala com o pessoal. Pessoal, vou tomar banho. Meu pai. Né? Vamos lá? Não. Vamos tomar banho. Só não repara a banheirinha rosa, tá, gente? Essa mulher foi minha amiga que deixou aqui. Hoje eu vou tomar banho na banheira. Gente, ignora a minha voz, foi aí, que é por causa da minha rinite. Ó, lavei prato, passei o paninho no fogão. Agora eu vou limpar o chão. Olha pra vocês verem. Esse chão nem parece estar sujo, né? Mas quando passa o pano, a gente vê que ele tá bem sujo. Em cima da geladeira tá cheio de coisa, porque nós estamos sem armários. Mas é isso, gente. Mais pra frente eu conto pra vocês o que aconteceu com o nosso armário. Gente, olha só o Pitoco tomando banho. Ei, bebê. Gostoso. Papai tá dando banho, filho? Filho. Ui, tá no seu macaco. Ei, gostoso. Vai tomar banho. Bom dia, meus amores. Gente, tudo um bom dia, porque nós já estamos no outro dia seguinte. Eu estou indo ali comprar uma fralda pro Gustavo. Porque a fralda dele tá sem, gente. Comprando leite, comprando tudo e esquecemos a fralda. Vou lá comprar uma fralda. Pronto, né? O resto também quebrou. E é isso, vou deslogar pra vocês lá. Vai dar Juju comigo. Dá um oi. Dá um oi, Jujuba. Oi. Mãe, tem coisa? Gente, estamos chegando aqui. Essa rua aqui tem várias lojinhas. Dá pra você comprar sapato, várias coisas aqui embaixo. A gente vai na lojinha de bebê, pra fralda. Chegamos na lojinha do bebê. Vamos comprar uma fralda. Várias fraldas. Olha os preços. Não gosto dessa do Scooby-Doo. Ai, gente, tem tanta roupinha bonita. Olha esse coitinho. Que fofo. Ai, gente, olha que fofo esse do dinossauro. Eu acho que agora tem uma dessa. Tem? Olha que lindinha. Tem uma dessa, mãe? Quando que tá? 29. Mas nunca tem uma blusa dessa. Não, não sei se ele tem. Acho que não. Eu acho que... Olha que fofo. Eu quero um desse pro Gustavo, que tem tipo um sapatinho por baixo e é meia. Muito confortável. Deixa eu ver a numeração dele. Que coisinha mais linda, gente. Tem que ver um 39. 41, 42. Vamos ver outro aqui. Gente, eu comprei esse pacote de fralda aqui pro Gustavo, baby sec. Eu não gosto muito não, mas... Quer dizer, não era esse pacote não. Era diferente do outro que eu usei. E comprei esse chinelinho pra ele também. Pro chinelo pro reis. Basicamente, uma meia, gente, que tem esse solado aqui, ó. Eu acho maravilhoso. Pra criança que tá aprendendo a andar agora. E não para de sapato. Melhor coisa do mundo. Aí, gente. Depois de 20 minutinhos, ó. Tô arrumadinho, trocadinho. A gotinha que a mamãe comprou. É tipo uma meia, né, gente? Parece um sapato com meia, sei lá. Que a mamãe comprou. Agora tô limpinho e gostoso. Né, filho? Filho. Filho de suplete, né? Oi, filho? Aí, que lindo de meu pai. Esse é o lindo de meu pai. Lindo, que lindo de meu pai. Fala. Gente, o reis falou que vai fazer o almoço. Ele vai fazer um feijão preto. Né, vida? Vai fazer um feijãozinho preto? Isso. Colocou as coisas aqui no fogo. Vamos ver o que essas outras crianças estão aprontando. Júlia tá aqui brincando. Tá vendo a rosa do celular de mentira. Rosa do celular de mentira. Cadê a Jade? Tá gostando da casa nova, Jade? Cadê ela? Tem espaço pra você brincar, né, mãe? O que é isso que você tá fazendo, hein? Uma coisa. Ok. Eu tô atendendo uma pessoa. Negócio médico? Tipo. Uhum. E é isso, gente. As crianças estão aqui brincando também. Esse é o nosso almoço. Eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Se gostou, não se esquece de inscrever no meu canal, deixar o like. E comenta aqui embaixo qual horário que você tá vendo esse vídeo e de qual cidade você é. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.